Dario Gurizada, Motowheel, primeiro vídeo com o microfone do canal, apresentando aqui minha M307, em 2015 peguei ela no pré-lançamento, uma das 10 primeiras a ser vendida no Brasil, pelo que o cara da Yamaha me falou, já estou com alguns quilômetros rodados, Escavamento arátipo, fazendo barulho, o eliminador de rabeta, não vou mostrar minha placa ali para vocês, mas tem um micro para lama ali que ajuda a segurar o barro, sem ele ali, fico todo sujo em dia de chuva, o que mais que eu botei? Farol de LED, umas micro setas aqui de carenagem, tirei aquelas orelhonas que é igual a da traseira, tirei a pedra da traseira, já que não carrega ninguém, então foda-se, não preciso dela, bora lá ligar o monstrinho, esse painelzinho que eu adoro dela, ah, coisa linda, tiro do pezinho, 18, deve estar uns 10 graus hoje, pego uns 8 aqui do motor, se eu me der esse erro, o motorzinho já está aquecido, vou fazer um trimper, vou dar uma voltinha com vocês aqui, esperar os carros passarem ali, para mim poder entrar no retorno aqui, Ah, acelerada gostosa, estou aqui no Jardim Europa, é o bairro da Zona Norte de Porto Alegre, eu moro aqui perto, vou dar uma voltinha com vocês, achei que ia estar mais cheio hoje aqui, está friozinho, está, mas, porra, está com sol, normalmente dá um sol, agora vem tudo correndo para o parque aqui, está lotado, essa vem, é, vinte para as duas, então o pessoal deve estar almoçando aí, se arrumando e começar a sair, mas daqui é gostosinho de andar, dar uma aquecidinha na moto, quando eu lavo a moto, normalmente eu venho dar uma volta aqui nesse parque, para dar uma aquecida e o vento secar as porzinhas menor dela ali, que eu não consigo secar com a toalha, já que eu não tenho um soprador em casa, só na empresa, não, soprador com a pressora, ela dá uma aceleradinha nas ruas aqui, a moto volta sequinha, a parte de trás, aqui é um inferno, os caras estão sendo mal para caramba, e ainda vem os cornos que tem medo de bater com os carros, indo no meio da rua, eles não conseguem passar, onde irão passar com dois carros, não passa ninguém, mas pelo menos o asfalto é mais ou menos aqui, porque Porto Alegre está uma buraquera do inferno, está parecendo a lua, ah, meu amigo, achei que ficar mais isolado ali, é, faz o bolo, eee, olha aí, já vem um filho da puta batendo no cara, ah, que merda, chamaram o soporro, deve ter sido um viado, enche o cu de cachaça a meio dia, quer voltar para casa meio bêbado, faz essas merda, podia ter matado o cara ali, se fuzir, em Porto Alegre já errou, já errou o trânsito em si dos buracos todos, o pessoal não sabe dirigir, uns velho que tirou a carteira há 50 anos atrás, acho que a lei do trânsito resolve no grito, aí fica fazendo besteira, fica fazendo retorno de não pode, aí quem é motocicleta, motocicleta motoqueiro, foda-se o que for aí que você se denomina, para mim tudo é igual, tomando o cu com os caras idiotas desses, a gente fica à mercê da sorte, a maioria das vezes, pode ser que o Valentino Rossi, de habilidade na moto, mas sempre vai ter o idiota de carro, aí o que for, para fazer merda de ferrar, não estou querendo passar a mão por cima do pessoal da moto, o pessoal da moto faz muita besteira também, eu faço umas besteiras no trânsito sim, mas não faço a nível de me arriscar, ou de arriscar terceiros, se eu bato num carro, eu não mato ninguém, eu me mato, mas de repente ali eu bato num cara, o cara do susto perde a direção, a mulher perde a direção, sei lá o que for, vai para cima da calçada, mata uma meia dúzia de gente, porque eu fui idiota, fiz merda no trânsito, porque ele fez, ah, o pessoal tem que ter consciência, não dá para, para andar assim, primeiro vídeo do canal aqui, que era para apresentar a moto, e, e dar uma voltinha, já vai ser falando sobre acidente, vendo acidente, a gente fala, ah, se foder, frisada tem merda na cabeça, aqui o shopping Iguatemi, à esquerda, Burbuncão, outra direita, Iguatemi veio primeiro, depois veio o Burbun, bem na frente, mostrar a fachada aqui do Iguatemi, a fachada do Burbun, que é mais rápido de mostrar, quem aqui não conhece, a do Iguatemi, bom, eu gostei, eu adoro o shopping, tem que outra fase de tudo nele, o resto dos outro shopping de Porto, não, não me desce, o barro então, ah, ele é grandão, não sei o que, moderno, não, não é o que eu gosto, então vamos falar da moto, era para a gente falar da moto hoje, 07, 689 cilindradas, acho que é 700, foda-se, porra, eu gosto dessa motinha aqui, estava antes com uma CB450, tipo, uma certa senhora, batendo a minha traseira, aí a moto dobrou no meio, deu PT, já estava de olho, que ia lançar a MT-07, aí acabei pegando ela, com a grana que eu recebi do seguro, ah, um twingle, francesinha bonitinha, apesar de ser francesinha merda, bom, voltando à história, aí, perdi a minha CB, voltei para, vim para a MT, que é a motinha que eu gosto bastante, dois cilindros, tem bastante torque, não sou o cara de dar top speed, até porque a gente não tem estrada, não tem asfalto para dar top speed, né, acordei aqui, onde é que o cara vai, ele está, aqui é bem organizado, eita, porra, que bom que ninguém me cortou, normalmente o cara vem na pista, aqui da direita, você atira para a esquerda, na borba, você não pede o olho, senão o cara te mata, aqui já começam os buracos, de novo, Arlinópolis, vai dar uma aceleradinha, aqui, é, aí, MC, chama do torque, a Uber, para no meio da rua, aí, aí, você tira para o tapete, o pessoal que não sabe dirigir, eu gosto dessa porra de se meter, puta que pariu, penso ficar um tempinho com ela ainda, mas, eu sinto saudade das custos, já tive o moto custo, as minhas cb, era, era uma dx, mas eu modifiquei, fiz uma cafe racer com ela, ah, saudade das amas, porra, mas eu tinha que amava aquela moto, ah, era muito gostosa de andar, a ciclística era, meio hosta, tem que falar que cb, tem ciclística boa, tá mentindo, a cb com a 150, é ciclística horrível, mesmo ao cibruído, e a mt não cara, o peso dela é 180 e poucos quilos, 490 quilos, é bem distribuído, o motor é, bem centralizado, então ele não pesa para o lado, igual que pesava na, na cb, a cb tu virava um banquinho para o lado, porra, parece que estava com um caminhão, pendurado no, no doguidão, que era um peso absurdo, a mt não, brinco com ela, consigo deitar e não chamo mais, levantar com o braço, de tão tranquilinha que ela é, mas eu ando pensando em fazer, transformar essa mt aqui, por fazer uma, que eu vi um projeto, uma superset da, janta bebê, acho que é a, a costumizadora, que fez ela, o vazio redondo, o banco solo, dar uma metida na traseira, o tanque do meio para trás, continua uma quase igual, quero fazer um, um projetinho diferente nela, mudar os paralama, fazer uma coisa mais minimalista nela, que eu acho do caralho, tipo, ah, podia vender ela, pegar sei lá, uma, 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 ah, pegar uma Harley, cara, Harley do caralho, mas, eu ando muito na cidade, não dá para, para ficar andando muito com a Harley na cidade, esquenta demais, vou, vou aflitar meu, meu soco com ela, é outra coisa, me ter, consumo dela, eu passo 20, 20 na cidade, mais ou menos, fazia uns 22, por aí, agora 22 eu faço na estrada, mas a minha média, está aqui, mais ou menos uns 20 litros, 20 litros, 20 km litros, na cidade, porque eu dou uma torcidinha, está no punho, para dar uma aceleradinha, então, mas, porra, ela é bem econômica, pelo tamanho dela, para uma moto 700, se pegar outras motos, está vendendo 15, 18 na cidade, nem isso, a Amity está indo muito bem, pensei também, de apelar uma Ducati, uma Scrambler, uma, uma Bonneville, não, Bonneville seria o ouro, mas, ah, é muito caro, uma, uma Bonneville, usada, é o preço da MT Nova, a MT Nova, estava até os 35 mil, acho que mais, na época, não paguei 30 mil, em 2015, essa moto, aumentou muito o preço, coisa absurda, todos os governos, qualquer governo, sair fazendo merda, aí o preço, vai lá em cima, funciona tudo, tudo, inferno, o preço sobe, o dinheiro diminui, na carteira, não dá, e o que mais, eu vou falando, vou me perdendo, nos assuntos, acho que deu, até, não, isso aí, então, grisada, falou, ele, né, agora, a gente paguei, ou, o filme, ou, ou,